Isso aqui é extremamente importante para qualquer prova que você for fazer, tá? Imagina que você faz lá uma conta na sua prova de ciência de natureza e chega nesse resultado. Só que quando você vai lá nas alternativas, você percebe que o autor escreveu usando notação científica. O que é isso? É você pegar qualquer número e reescrevê-lo como sendo um número que está entre 1 e 10. Então imagina, eu quero transformar esse número em 8,25. Para isso, eu vou ter que usar uma potência de 10 adequada. O segredo aqui é você contar quantas casas você andou. Uma, duas, três. É como se eu tivesse pegado três casas emprestadas. Eu estou devendo essas casas. Então você vem aqui e sinaliza. Vai ser 8,25 vezes 10 a menos 3. Aqui embaixo é o contrário. Para eu transformar isso aqui em 1,2, eu vou ter que voltar 3, 6, 7 casas. É como se eu estivesse economizando um crédito. Então vai ser 1,2 vezes 10 elevado a 7. E se você gostou dessa dica, compartilha ela aí com seus amigos.